Contra a correnteza, nada com incerteza Roda, roda, se não, se não Roda, roda, se não, se não Se não rodar, o tempo não vai passar Se não rodar, o tempo não vai passar Nesse mundo, cão, não há quem fique são Nesse mundo, cão, tudo é ficção Nesse mundo, cão, não há quem fique são Nesse mundo, cão, tudo é ficção Claro, foto, meta, essa vida incerta Claro, foto, meta, essa vida incerta Roda, roda, se não, se não Roda, roda, se não, se não Se não rodar, o tempo não vai passar Se não rodar, o tempo não vai passar Nesse mundo, cão, não há quem fique são Nesse mundo, cão, tudo é ficção Nesse mundo, cão, não há quem fique são Nesse mundo, cão, tudo é ficção Nesse mundo, cão, tudo é ficção